Música Faça elevar o cosmo do seu coração Todo mal combater, despertar o poder Sua constelação sempre há de proteger Supera a dor e dá forças pra lutar Pernas nos tantas e desejos a realizar Contra as asas e o coração sonhando a noite inteira Sem serão, guerreiro das estrelas Sem serão, morada a perder Sem serão, unidos por sua força Sem serão, guerreiro das estrelas Até vencer Música 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 Pegas os fantasios Desejos a realizar Outras asas E o coração Jogador Que liga a roupa Sem ser O reino das estrelas Sem ser Nada a atender Sem ser Unidos com sua força Sem ser Pegas os fantasios Até vencer Sem ser Sem ser Sem ser Sem ser Sem ser Sem ser A CIDADE NO BRASIL